Então vamos lá, vamos começar a nossa décima aula desse nosso curso de Física Moderna 2. Hoje a gente vai continuar vendo Distribuições Estatísticas, essa é a parte 2 das Distribuições Estatísticas, ou seja, a gente começou na aula 9 a ver Distribuições Estatísticas, essa é a segunda aula, é a aula final. Na aula anterior, o que a gente viu? Eu falei um pouco para vocês sobre Física Estatística, expliquei para que serve em termos gerais, como que funciona, qual que é a intenção da Física Estatística e eu falei para vocês que a gente tem 3 Distribuições Estatísticas mais importantes, a Distribuição de Boltzmann, a Distribuição de Bose-Einstein e a Distribuição de Fermi-Dirac. E a gente viu na aula passada a Distribuição de Boltzmann, e ela era dada por essa equaçãozinha aqui, deixa eu anotar para vocês aqui, era, opa, está com a borracha aqui, F de Boltzmann, então Fb de E, ou seja, essa é uma função que depende da energia, vai ser igual a A elevado a menos E dividido por KbT. O que que quer dizer essa Distribuição aqui, Estatística de Boltzmann? Ela me diz qual é a probabilidade de um estado com energia E estar ocupado. E aí se você fizer o desenho dessa função, o gráfico dessa função, como é uma exponencial negativa, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Então a Distribuição de Boltzmann, que algumas pessoas chamam de Maxwell-Boltzmann, mas em geral é só Boltzmann mesmo, a Distribuição de Boltzmann é uma exponencial negativa e ela fala para a gente que quanto menor a energia do estado, maior a chance de ele estar ocupado. Lembrando, essa Distribuição de Boltzmann é uma distribuição que supõe que as partículas são distinguíveis. E lembra que partículas distinguíveis não é física quântica, física quântica são partículas indistinguíveis. Então ela vale só na física clássica, a Distribuição de Boltzmann. E a física clássica é uma aproximação da física quântica, né? Então quando que vai valer essa Distribuição de Boltzmann? Quando você tiver partículas que interagem pouco, tipo num gás rarefeito. Quando a partícula interage pouco, aí dá para a gente aproximar ela por partículas distinguíveis. Mas lembra que é uma aproximação. Então a gente fazendo isso, por exemplo, num gás ideal, um gás muito rarefeito, a gente vai ter que o resultado que a Distribuição de Boltzmann vai fornecer para a gente é razoável, está bem aproximado aí do caso real, tá? Então a gente viu isso na aula passada, a gente também falou sobre densidade de estados bastante. Então se você não estiver compreendendo alguma coisa, algum conceito aqui passar muito rápido, talvez é porque eu abordei na parte 1. Então dá uma voltadinha lá se essa é a primeira aula que você está assistindo. Então a gente viu isso na aula passada e a gente vai ver agora as outras duas distribuições e a gente vai começar com a Distribuição de Boltzmann-Einstein. Então Distribuição de Boltzmann-Einstein. Eu vou colocar a equaçãozinha para a gente aqui, que é uma função bem parecida com essa. A função da Distribuição de Boltzmann-Einstein vai ser assim, opa, é uma função que depende de E, né? De E. Ela vai ser igual a 1 sobre A vezes E elevado à energia dividido por KBT menos 1. Ah, mas isso aqui não se parece com a distribuição de Boltzmann, tá? Se você pensar aqui, como esse sinal está negativo, isso aqui é a mesma coisa que eu fiz assim, A dividido por E elevado a E sobre KBT. Ficou bem mais parecido agora, né? Olha como elas são parecidas. Só parece o sinal subtraindo aqui embaixo. Mas isso aqui vai fazer toda a diferença. Na verdade não vai fazer tanta diferença assim. Vai só mudar um pouco o resultado, mas ela vai ter a mesma cara. Então que cara que vai ter essa distribuição de Boltzmann? Ela vai ser assim, bem parecida com a de Boltzmann. É quase uma exponencial negativa, tá? Só tem o sinal de menos aqui subtraindo. Não dá aí, não tem como jogar para cima. Mas você vê aqui, ó. É uma função que vai caindo aqui, ó, né? E é claro que ela depende da temperatura. Então quanto menor a temperatura, o A é menor temperatura, o C é maior temperatura. Então quanto menor a temperatura, mais você vai ter uma concentração nos estados menos energéticos. Então conforme você vai diminuindo a temperatura, mais você vai ter partículas ocupando os estados menos energéticos. Que é mais ou menos a mesma coisa que a gente tinha com a distribuição de Boltzmann, tá? Ela depende da temperatura e tem esse formatinho aqui, a distribuição de Boltzmann. Vou deixar aqui no cantinho porque geralmente atrapalha e... Quando eu colo figuras assim, dá um problema no programa que é impressionante. Então fica aqui do ladinho. É só você fazer o plot dessa função. E aí você já sabe como ela se parece. Vou circular porque isso aqui é importante, tá? Mas essa aqui não é a única maneira que você vai ver escrita essa função aqui, essa distribuição de Boltzmann. Tem algumas maneiras diferentes que você pode ver ela. Então vou escrever aqui só para caso você passar por elas alguma vez na vida, você reconhecer. Então essa distribuição de Boltzmann, lembrando que ela me fala qual a probabilidade de um estado com energia I estar ocupado. Eu vou escrever funções exatamente igual essa, só que com uma anotação levemente diferente. Tem gente que escreve assim, ó. I elevado a alfa vezes I elevado a I sobre KBT mais 1. Menos 1, né? Menos 1, não mais 1. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente troquei esse A e eu chamei ele de I elevado a alfa, tá? Foi só isso que eu fiz. Então em vez de você expressar essa constante alfa, lembrando que não é a mesma constante, tá? Aqui tem A na distribuição de Boltzmann e A na distribuição de Bose-Einstein. Não é o mesmo A. É uma constante aqui de normalização que a gente tem para cada um deles. Beleza. Aqui, ó, eu vou expressar essa constante com A elevado a alfa. Ou então, se eu quiser, eu posso absorver essa constante dentro dessa exponencial. E aí, agora que fica o jeito mais comum, o segundo jeito mais comum, mas que aparece bastante, principalmente com quem trabalha com termodinâmica, vai ficar assim, ó. 1 sobre I elevado a I menos o mi, já falo que é esse mi, dividido por KBT mais 1. Essa maneira aqui de escrever é muito comum também, tá? Mas percebe que é a mesma função. Tudo que eu fiz foi trabalhar com essa constante A. O que eu fiz agora? Eu estou chamando esse mi, esse mi, e ele, esse mi, ele é uma função da temperatura, tá? Ele vai ser igual a menos alfa KBT. Ah, da onde que vem isso? É só você trocar aqui, ó. Vamos pensar, vamos passar dividindo, ó. O mi, já digo que ele é, o mi é uma função de T. Por que ele é uma função de T? Porque tem T desse lado, né? Se você quiser, você pode isolar o alfa dessa equação. Aí vai ficar assim, ó. Pera aí, deixa eu só ver se eu não estou me cobrindo. Não. Você pode isolar o alfa dessa equação. Aí vai ficar assim, ó. Alfa igual a menos mi sobre KBT. Então, o que eu posso escrever aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a i elevado a menos mi sobre KBT. Tá vendo? É só o jeito que você chama as constantes aqui. Eu estou trocando, só estou mudando aqui, mas você percebe que é só uma maneira diferente de escrever. Mas aí, esse mi vai ter significado físico. Por isso que algumas pessoas escrevem dessa maneira. Porque aí eu atribuo o significado físico a essa constante aqui que apareceu. Então, estou só reescrevendo com palavras diferentes a mesma equação. Aí, quando você joga esse aqui, ó. No lugar desse alfa, aí você obtém isso aqui. É só isso, tá? Então, é só uma maneira diferente de eu reescrever as constantes. Aí, esse mi, a gente chama ele de potencial químico. E... potencial químico. Esse é o nome dele, esse mi. Já explico o que que é. Potencial químico. E ele vai ser dado no Sistema Internacional em Joules. Ou então, a gente vai trabalhar com ele em eletrovolts. Ou seja, ele tem dimensão de energia. Mas qual é o significado físico desse potencial químico? Ele aparece bastante quando você trabalha com materiais, crescimento de materiais, nanomateriais. Ou bastante com química mesmo, né? Esse potencial químico aparece o tempo todo. Que é o seguinte. Você tem o seu material ali, o seu sistema. E aí, se você quiser adicionar ou retirar uma partícula, você vai ter que acrescentar... Quando você acrescenta uma partícula ou quando você retira uma partícula de um sistema... Vamos supor que seja um copo d'água mesmo. Você tem um copo de água aqui, ó. E aí, se você tira uma molécula aqui, ó. Uma molequinha de H2O. E aí, o que você está fazendo? Ou você retira a energia do sistema, ou você adiciona a energia no sistema. Se essa molécula de água estava fortemente ligada, quando você tira ela, você está aumentando a energia do sistema. Então, se aqui está fortemente ligado, se você adiciona uma outra molécula aqui, provavelmente você vai baixar a energia do sistema. Então, esse ato de você acrescentar ou retirar moléculas de algum sistema qualquer, de um gás, de um líquido, de um sólido, representa um aumento de energia do sistema como um todo. E esse aumento de energia do sistema vai ser representado por esse potencial químico. Então, ou seja, esse potencial químico, ele diz para a gente quanta energia tem que ser adicionada ao sistema ao você acrescentar uma partícula. Se você retirar, é só você pegar essa energia e multiplicar por menos um, né? É só isso que você tem que fazer. Ou seja, esse potencial químico, ele fala para a gente quantia de energia adicionada ao sistema. Lembrando que se ele tiver sinal negativo aqui, aí a gente vai ter, disse, ou nada, aí você está retirando energia, você adiciona energia negativa, vamos imaginar assim, adicionada ao sistema. Então, olha como a gente já foi longe aqui, tá? A gente só está falando da distribuição de Boltzmann e aí eu escrevi, de Boltzmann não, de Boltzmann Einstein. Aí eu mostrei para vocês como é a cara dela aqui, da distribuição de Boltzmann Einstein. E aí eu falei para vocês que dá para a gente reescrever ela diferente só renomeando esse Azinho. Aí você escreve ele da maneira que você quiser, é uma constante. Se eu quiser escrever em vez de A, escrever tipo B elevado a quarta, tanto faz, é só uma constante. Você pode chamar como você quiser. Então, se isso aqui for igual a A, no caso, o B vai ser igual a A elevado a um quarto. E assim por diante. Constante você pode chamar do jeito que você quiser. Você pode reescrevê-la de diversas maneiras. E aí a gente reescreve essa constante A de uma maneira que aparece esse Mi. E esse Mi vai ter significado físico, ele é o potencial químico. É a quantidade de energia que você adiciona ao sistema ao acrescentar uma partícula. É igual você pegar uma molécula de H2O e jogar aqui no seu pote de água. E aí vai ter bastante significado físico. Principalmente para quem é crescedor de nanomateriais. Ou então trabalha bastante com química, com reações químicas. Eu sou da área de nanomateriais. Então é por isso que eu sempre falo nanomateriais. Mas deve ter outras áreas que usam pra caramba. É só uma questão da área que você é mais familiar. Essa distribuição de Bose-Einstein, ela vale pra quem? Ela vale para bósons. Então essa distribuição de Bose-Einstein, olha só o nome, ela vale para bósons. A distribuição de Boltzmann vale para partículas clássicas. A distribuição de Bose-Einstein, ela vale pra quê? Para bósons. Não vai usar férmios na distribuição de Bose-Einstein. Na distribuição de Bose-Einstein você vai usar bósons. Os férmios não se comportam por essa distribuição estatística aqui. Distribuição de Bose-Einstein. Aqui, olha. Não se comporta como a distribuição de Bose-Einstein. Os férmios vão se comportar pela distribuição de Fermidira. É só olhar pelo nome, tá? Não tem como você se confundir disso daqui. Então ela vale pra bósons. E aí a gente pode escrever, se a gente quiser saber o número de bósons com energia E, eu vou escrever assim, ó. O número de bósons vai ser igual a GBE, que depende de E, vezes o f de BE, que depende de E. Ou seja, o que eu estou escrevendo pra você? Eu estou falando pra você que o número de partículas... Estou só traduzindo aqui, ó. O número de partículas com energia E... Com energia E... Ele vai ser igual à densidade de estados com energia E. E a gente viu bastante sobre isso na aula passada, tá? Densidade de estados com energia E, vezes a distribuição aqui, ó, de Bose-Einstein, né? Vezes a probabilidade de um estado com energia E estar ocupado. Vou até escrever isso aqui, ó, caso você esteja começando essa aula aqui, ó. É a probabilidade... De um estado com energia E... E estar ocupado. É a probabilidade entre aspas, tá? Porque depende do número de partículas que você tem, número de estados. Você pode ter mais de uma partícula no mesmo estado. Então, você pensar... 200% de probabilidade... É a probabilidade entre aspas aqui, tá? 200% de probabilidade de estar com energia zero. Quer dizer que provavelmente você vai ter duas partículas lá. E é claro que vai depender também do número de partículas que você tem. É meio que uma porcentagem ali, ó. A maioria vai estar no I. É uma probabilidade entre aspas. É igual esse gráfico aqui que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Quanto maior a função aqui, ó. Quer dizer que a gente vai ter o número maior de partículas lá. Então, agora que a gente viu como se parece a distribuição de Bose-Einstein, vamos ver uma aplicação dela aqui, ó. Que vai ser um dos estados da matéria. E a gente chama isso de condensado de Bose-Einstein. Esse é um dos estados da matéria, tá? Geralmente a gente só fala líquido, sólido, gasoso e plasma. O condensado de Bose-Einstein é considerado um estado da matéria. Como que a gente vai atingir esse condensado de Bose-Einstein e o que que ele é? Qual que é a mensagem até agora? A gente não vai fazer conta aqui pro condensado de Bose-Einstein. Basicamente a gente não vai fazer conta pra distribuição de Bose-Einstein. A gente vai fazer um pouquinho de conta pra defer-medida aqui. Mas o que que eu quero que você entenda aqui, ó. A gente viu que quanto menor a energia, maior a chance do estado estar populado. Não era isso que a gente tinha visto pro condensado, pro distribuição de Bose-Einstein? Agora, repara de novo o que que acontece conforme a temperatura muda. A temperatura aqui, ó. Temperatura de novo. A gente já viu esse gráfico aqui, ó. Essa é a temperatura. Essa aqui, ó. É 10 mil. 10 mil Kelvin. Essa aqui é 5 mil. E essa aqui é mil. O que que eu quero que você perceba? É que conforme a gente diminui a temperatura, eu vou acentuando essa população dos estados menos energéticos. Então, conforme eu vou baixando a temperatura, essa probabilidade das partículas se concentrarem nos estados menos energéticos vai aumentando. Ou seja, eu baixo a temperatura, eu vou ter mais partículas nos estados menos energéticos ainda mais. Naturalmente, a distribuição de Bose-Einstein já diz isso pra gente, né? Conforme isso aumenta a energia, menor a probabilidade de você popular um estado. Mas se você mexe com a temperatura, essa característica se acentua ainda mais. Conforme a temperatura é mais baixa, mais as partículas vão para os estados menos energéticos. E aí, o que que isso acaba acontecendo? Vamos imaginar que eu vou diminuindo a temperatura, diminuindo a temperatura, diminuindo a temperatura, diminuindo a temperatura. Vai chegar o momento que todas as partículas vão para o estado fundamental. E aí eu tenho um videozinho aqui que mostra isso acontecendo, tá? Se quando você estiver assistindo esse vídeo não aparecer, é porque caiu em direita autoral, porque o vídeo não é meu. Vou até tirar o som dele aqui. Mas vamos... Um videozinho que tenta explicar isso aqui que eu tô falando pra vocês. Deixa eu abrir ele aqui, peraí. Eu vou tocar ele aqui pra gente. Opa, tá errado esse aqui. Beleza. Vou começar aqui. Então, o que que eu tô tentando explicar aqui pra gente? O condensado de Bouls-Eisen, a distribuição de Bouls-Eisen fala pra gente que se a gente vai abaixando a temperatura, as partículas vão cada vez mais para os estados menos energéticos. Então, vamos pensar aqui, ó. Tá aqui nessas bolinhas, você tem... Cadê o mouse? Cadê o mouse? Aparece mouse. Mouse. Não dá pra ver, não. Enfim. Mas é aqui, ó. Nessas bolinhas ali. Nas bolinhas ali, onde tá escrito Energy, ali embaixo. Eu não tô conseguindo colocar o mouse em cima. Não tô conseguindo apontar lá. Mas é que é a linha... Vou baixar aqui pra eu conseguir marcar. Essa energia ali, daqui a das partículas, aqui em cima, tá representando, esse diagrama aqui, ele tá representando várias partículas e tá com várias energias diferentes, né? As bolinhas ali, cada uma com uma energia diferente. Essa temperatura é uma temperatura acima de zero. Não precisa ser exatamente zero, tá? É, pra, pra, pro condensal de Bose-Einstein. Mas esse aqui é uma temperatura, sei lá, vai lá, 100 Kelvin. Não importa a temperatura, mas é uma temperatura aí. Conforme você vai baixando essa temperatura, o que que você vai fazendo? Você vai deslocando as partículas pros estados menos energéticos. Aí você me pergunta, mas ali, ó, eu vi que tem três partículas no mesmo estado. Pode várias partículas estarem no mesmo estado quântico? Depende. Elas são bósons ou são férmions? Se elas são bósons, elas podem ocupar o mesmo estado quântico. Se elas forem férmions, não. Então aqui não tem problema. Eu posso ter mais de uma partícula no mesmo estado. E nesse caso aqui ele tá representando só pela energia ali, tá? De novo, eu não tô conseguindo rabiscar por cima. E aí conforme você vai baixando essa temperatura cada vez mais, ó, as partículas vão pegando os estados menos energéticos, pegando os estados menos energéticos, pegando os estados menos energéticos, até o momento em que todas as partículas, isso aqui na teoria, todas as partículas vão acabar indo pro estado fundamental, pro estado menos energético. Se você baixar a temperatura o suficiente, baixando a temperatura o suficiente, vai chegar ao momento em que todas as partículas estão no mesmo estado. Como as partículas são indistinguíveis, você não consegue saber, você nem tem como saber qual que é qual, ainda mais agora na mesma energia, todas elas se comportam da mesma maneira. É como se tivesse uma partícula só gigante. Quando isso acontece, quando todas as partículas, elas estão no mesmo estado, nesse estado fundamental, se bem que acho que não precisaria ser o mesmo, só o estado fundamental. Se todas estivessem em um estado qualquer, só que aí você não tem como atingir isso. Mas no condensado de Bose-Einstein, todas as partículas estão no mesmo estado e esse estado é o estado menos energético. E aí a gente tem um novo estado da matéria e a gente já vai ver algumas propriedades dele daqui a pouco quando isso acontece. Na realidade, só de um caso específico, tá? Mas a propriedade geral do condensado de Bose-Einstein é quando todas essas partículas vão pro mesmo estado quântico, porque eu vou abaixando a temperatura. E isso já era de se esperar, porque a gente vê pela distribuição de Bose-Einstein que isso iria acontecer em algum momento, tá? O resto do vídeozinho é só isso. O vídeozinho é desse site aqui, então não me dê strike no meu canal aí, o pessoal da Quantum Made Simple, fiz a divulgação de vocês aqui. É um vídeo muito legal, tem muitos vídeos legais de quântica aqui, tá? Bem instrutivos, eu uso em várias aulas diferentes. Esse é só um deles. Então, qual que foi a ideia aqui até agora? Vamos pensar aqui, ó. A ideia, recapitulando. A gente tem a distribuição estatística que vale para os bósons, e os bósons podem ocupar o mesmo estado quântico, sem problema, diferente dos férmions. Os férmions não podem. E a gente percebe que os bósons, conforme você vai baixando a energia, os bósons tendem a ir para os estados menos energéticos, bem parecido com o caso do Boltzmann. E aqui, também parecido com o caso do Boltzmann, com a temperatura, se eu diminuo a temperatura, as partículas vão indo cada vez mais para os estados menos energéticos. Então, vai chegar um tempo que você for baixando a temperatura, baixando a temperatura, todos eles vão para o mesmo estado quântico e eu chamo isso de condensado de Bose-Einstein. Ah, mas como que eu poderia fazer isso na vida real, sendo que isso só vale para bósons, e eu tenho férmions, desculpa, eu tenho elétrons que são férmions, prótons são férmions, nêutrons são férmions, então como que eu poderia fazer um condensado de Bose-Einstein, que só vale para bósons, se todas as partículas que a gente utiliza aí no nosso dia a dia, elétrons, prótons e nêutrons, que são os mais comuns aí, tem neutrino, muon e etc, mas não interessa muito para a gente agora, se essas três partículas são férmions, como que eu vou fazer um condensado de Bose-Einstein com essas partículas? Quer dizer que é só um condensado teórico? Não é. A gente consegue fazer isso na prática, porque apesar desses elétrons, prótons e nêutrons, eles serem férmions, se a gente pegar, por exemplo, vamos pensar aqui, o exemplo que eu vou dar depois, o hélio 4, o hélio 4, o hélio 4 é o que? São dois prótons, dois nêutrons e dois elétrons, acho que é isso, dois prótons, dois nêutrons e dois elétrons. Cada um deles aqui, cada um que você tem são férmions, cada próton é um férmion, mas se você analisar só os dois prótons, só os juntos, os dois prótons juntos, cada um tem espinha e meio, fica o espinha inteiro e aí vira um bóson, aqui vira bóson, vira bóson. Então, apesar de que cada um desses prótons, cada um desses nêutrons, cada um desses elétrons serem férmions, o conjunto deles juntos, ou seja, esse átomo aqui de hélio 4, ele pode se comportar como um bóson. O átomo em si se comporta como um bóson. Então, apesar de novo, das partículas serem férmions, se você tiver um aglomerado de partículas de maneira eficiente, não é eficiente, de uma maneira funcional, você vai ter um bóson e aí você poderia fazer um condensado de Bose-Einstein com L4 e que é o que de fato acontece e é o que a gente vai ver agora. Então, de novo, apesar dos elétrons, nêutrons e prótons serem férmions, e aí você não pode colocar dois férmions no mesmo estado quântico, lembrando que você coloca dois elétrons porque eles têm spins diferentes, então não é o mesmo estado quântico, porque os spins são diferentes quando você popula um átomo. Então, apesar de você não poder colocar duas partículas no mesmo estado, se você juntar essas partículas, o conjunto das partículas pode ser que elas se comportem como bóson, como é o caso aqui do hélio 4. Falando do hélio 4, então vamos ver como é que a gente faz um condensado de Bose-Einstein utilizando o hélio 4. O que eu falei para vocês ali? O conjunto pode se comportar como um bóson. Aí você pensa, então eu vou pegar qualquer átomo que tenha número par de prótons e número par de nêutrons, e aí eu consigo fazer um condensado de Bose-Einstein. Aqui ficou fácil a gente entender, porque tem dois prótons e aí como o spin de cada um é meio, o meio mais meio é um, e aí o spin inteiro é bóson. Nêutron é a mesma coisa, elétron é a mesma coisa. E aí você pode pensar, ah, então se eu pegar, bom, quem que é 4? É o silício? Silício é 4? Silício 8, é isso? Silício são 4 prótons e 4 nêutrons? Não tenho certeza. Pode, vamos olhar aqui, silício. Tabela periódica, né? Tabela periódica. Vou abrir aqui rapidinho. Silício é o 4? Não, berílio é o 4, ó, falando besteira, silício é 14. Se eu pegar o berílio, o berílio aqui, ó. Então se eu pegar o berílio, aí eu vou ter, de fato, 4 prótons e 4 nêutrons. Aí você coloca aqui, ó, né? O 4 ficaria aqui. E aí esse 4 aqui seria o número atômico e o 8, o número de massa, né? O número atômico é o número de prótons. O que define o nome desse meu átomo é o número de prótons. Se eu mudo o número de nêutrons, só muda o isótopo que a gente tem. Mas por que eu estou falando isso? Então você poderia pensar assim, ó. Se eu pegar o outro elemento par, como o bario, eu poderia fazer um condensado de Bolsaicin com o bario. É só abaixar a temperatura dele que, eventualmente, todos os átomos do bario vão estar no mesmo estado quântico. E aí eu vou ter um condensado de Bolsaicin feito de bario. Então vamos pensar aqui. Vou pegar o bario e vou tentar fazer esse meu experimento. Então qual que é o meu experimento? Vou pegar aqui, ó. Experimenta. O meu experimento, eu vou tentar fazer o condensado de Bolsaicin. Então eu vou pegar o bario aqui e eu vou diminuindo a temperatura dele indefinidamente. Então o meu experimento é pegar o material e ir diminuindo a temperatura. A temperatura. Para tentar fazer o condensado de Bolsaicin aí. E aí, a pergunta que eu te faço. O bario, ele vai... Todos os átomos, eles vão para o mesmo estado? Se eu baixar a temperatura, vamos supor que o ciclo chegar muito próximo do zero Kelvin? Não vai. Porque qual que é o problema aqui? A maioria dos elementos químicos que a gente tem, eles viram sólidos antes de atingir essa temperatura do condensado de Bolsaicin. Então ele já vira sólido. E aí quando ele vira sólido, ele vai formar uma rede cristalina, ou policristalina, em que os átomos têm posições bem definidas. E aí eu não consigo reduzir mais a energia do sistema como um todo, da maneira que eu quero. Esses estados aqui, agora os átomos, eles estão presos em outros estados. Então eu não consigo jogar todo mundo para o mesmo estado, porque ele tem a posição na rede cristalina dele, ou policristalina. Então se eu for tentar obter o condensado de Bolsaicin com o bario, eu não vou conseguir. Porque eu vou baixando a temperatura dele, ele fica sólido. E aí não é mais possível que todos os átomos vão para o mesmo estado, porque eles estão fixos naquela posição da rede cristalina, ou policristalina. Ou mesmo amorfa, se for o caso, mas ele está fixo naquela posição, e aí não tem como todos irem para o mesmo estado quântico. Porque eles estão fixos na posição. Um vai estar aqui, o outro vai estar aqui. E aí não tem mais como isso acontecer. Só que aí que vem a malandragem. Porque tem alguns elementos em que não acontece isso. O hélio 4 é um exemplo. O hélio 4 não vai ficar sólido, ele vai continuar líquido. E aí quando o elemento está líquido, ele pode se mover para qualquer lado dessa partícula dele. E quando você vai baixando a temperatura do hélio 4 até uma temperatura crítica, que a gente chama de temperatura λ, de 2,17 Kelvin, você consegue de fato... Vou colocar aqui para vocês. Você consegue de fato obter o condensado de Bose-Einstein. Ou seja, quando você vai baixando a temperatura do hélio, como ele vira líquido, ele não... Ele continua líquido, ele não vira sólido. Aí as partículas têm liberdades para ocupar qualquer estado quântico aqui. Os mesmos estados quânticos. Já que eu não tenho essa rede cristalina do sólido, ou policristalina, ou amorfo, que seja. Mas as posições não são bem definidas no líquido, no sólido elas são. E aí no sólido não tem como as partículas irem todas para a mesma energia. Então eu vou baixando a energia do hélio 4, vou baixando a temperatura do hélio 4. Quando eu chego a 2,17 Kelvin, o que acontece? Eu atinjo esse condensado de Bose-Einstein. Todas as partículas vão para o mesmo estado quântico. Aqui é só a simbologia de que elas estão indo para o mesmo estado aqui, tá? Para o estado fundamental. E aí quando isso acontece, a gente diz que o hélio virou um superfluido, que a gente chama. Um superfluido. E aí ele tem propriedades especiais. Um superfluido é um condensado de Bose-Einstein feito de líquidos. Você tem um condensado de Bose-Einstein feito de um fluido, de um líquido. E aí ele é o que a gente chama de superfluido. Ele tem superfluidez. Vamos pegar um exemplo aqui de um vídeo só para você ver o hélio 4 se tornando superfluido. Cadê? Tá aqui. Vou colocar na tela para vocês, espera aí. Tá carregando. Pegando. De novo, se ele não aparecer, é porque a BBC de Londres, nesse caso aqui, ela deu strike no canal e eu vou tirar essa parte aqui. Então se não aparecer, é porque eu levei strike. Se você conseguir ver, é porque eu não levei. Então tá aqui. Tá aqui o hélio e ele tá super gelado. Mas você olha. Ah, mas parece que ele está fervendo. Olha só. Eu lembro que a água ferve, ela fica dessa maneira. E é isso mesmo. O hélio está fervendo porque ele está evaporando, geralmente. O hélio estava evaporando. O hélio evapora a 4 Kelvin. 4.2 Kelvin, se eu não estou enganado. Isso aí. Conferi lá e é 4.2 Kelvin mesmo. Então o hélio evapora a 4.2 Kelvin. Então ele está fervendo, provavelmente ele está próximo a essa temperatura ou nessa temperatura. Então ele está borbulhando, está fervendo mesmo. Aí você vai baixando a temperatura, baixando a temperatura, baixando a temperatura, até que ele vira o super fluido. E aí você não vê mais ele borbulhando. Então aqui ele está no super fluido. É fácil de perceber experimentalmente falando. Porque ele para de borbulhar. E aí quando ele para de borbulhar assim, de repente quer dizer que ele virou um super fluido. Como todos esses átomos aqui, eles estão no mesmo estado quântico. Se você dá um pouquinho de energia para um, essa energia rapidamente se espalha para todos os cantos. A condutividade térmica do super fluido é muito grande. Por quê? Porque todos os átomos estão no mesmo estado. Ou a maioria deles está no mesmo estado. Então quando você dá um pouquinho de energia para um átomo, essa energia já é distribuída para todo mundo automaticamente. Então você não tem como criar bolhas aqui embaixo. Você não cria mais bolhas aqui embaixo. Olha, consegui colocar o mouse em cima. Acho que descobriu como é que faz. Então você não consegue mais criar bolhas aqui embaixo porque não borbulha mais aqui embaixo. Porque toda a energia vai sendo distribuída. E se você tiver evaporação, vai ser só um pouquinho aqui em cima. Além dessa evaporação, essa distribuição de energia térmica que você vai ter, a viscosidade dele é zero. Então ele não tem viscosidade. E isso faz, se transformando aqui em super fluido. E isso faz com que ele consiga escorregar espontaneamente pelas laterais aqui do meu pote. Então ele começa a vazar. Quer ver o vídeo dele vazando? Aqui, está vazando. Está vendo que ele está vazando aqui embaixo? Ele espontaneamente começa a subir aqui por esse meu recipiente. Que a viscosidade dele é zero. E aí ele consegue ter propriedades diferentes. Esse é um super fluido. E o super fluido é um condensado de Bose-Einstein. Isso aqui, se não me engano, já rendeu dois prêmios Nobel? Nobel? Dois prêmios Nobel ou um prêmio Nobel? Não tenho certeza. Acho que foram dois. Pelo menos dois. Teve para o L3 e acho para o L4. Tanto para o L4, para o L3. Teve um prêmio Nobel aí que a galera ganhou. Mas então, recapitulando. Que a gente já vai trocar para a distribuição de Fermi Dirac. Recapitulando. No condensado de Bose-Einstein, a gente simplesmente percebe como um bóson vai estar... Como que os bósons se distribuem em relação à energia deles. Como vários podem ocupar o mesmo estado quântico, se a gente vai baixando energia, em algum momento todos eles vão estar ocupando o mesmo estado. Quando isso acontece, a gente tem o que a gente chama de condensado de Bose-Einstein. E o superfluido é um exemplo desse condensado de Bose-Einstein. É muito difícil você ver a aplicação de superfluido porque as temperaturas são muito baixas, muito impraticáveis. Isso aqui você consegue fazer no laboratório. Não é assim tão difícil, mas para o dia a dia, superfluido provavelmente é uma coisa que a gente não vai ver por muitas décadas ainda. Talvez alguns séculos ainda. Eventualmente, superfluido vai ter a sua vez. Se a gente pensar que a temperatura média do universo é em torno de 3 Kelvin, então pode ser que em algumas regiões do universo o que manda é o superfluido. Se tiver hélio lá também, tem que ter isso também. Mas aqui no planeta Terra, provavelmente superfluido não vai ter a vez nos próximos 100 anos, pelo menos. Mas é interessante a gente perceber que o nosso universo pode se comportar de maneiras bem estranhas. E perceber também que a gente consegue prever esse comportamento, consegue escrever ele matematicamente utilizando a física quântica. E depois demonstrar isso com um experimento. Eu acho isso incrível. Vamos então agora para o nosso número 4, é isso? Acho que é 4. É 4 ou é 3? 4 ou é 3? Ué, repetiu o número 2 duas vezes? Repetiu o número 2 duas vezes. Ah, ninguém me avisou, né? Então vamos lá para o número 3 então. Ou 4, depende de como você estiver anotando aí. Vamos para a distribuição, 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 de Ferm-Dirac. E aí eu vou colocar a funçãozinha para vocês. Vai ser assim, distribuição de Ferm-Dirac, FD. Vou colocar aqui. De novo, é uma função que depende da energia e é bem parecida com todas as outras. Vai ser 1 sobre A elevado a E sobre KBT. Em vez de ser menos 1, agora é mais 1. É isso que mudou. Ou então, se a gente quiser escrever utilizando o potencial químico. Se a gente quiser escrever utilizando o potencial químico, eu quero o µ. Que a gente viu no começo da aula. Vai ficar assim, ó. 1 sobre E elevado a E menos µ sobre KBT mais 1. Esse aqui é o µ. Então, o µ é esse aqui. Então, todos eles se parecem, né? Todos eles se parecem, mas eles têm propriedades bem diferentes. E claramente, para a distribuição de Ferm-Dirac, ela vale para Fermions. Para Fermions. E aí, o que muda aqui, ó? Qual é a cara dessa distribuição de Ferm-Dirac? Eu vou colocar as três aqui, ó. Só para a gente ter uma ideia da cara de cada uma delas. A de Ferm-Dirac muda bastante. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Depois eu libero mais espaço para lá. Então, aqui, ó. Vamos olhar. A de Boltzmann. A distribuição de Boltzmann, partículas clássicas, é essa pretinha aqui, ó. A gente viu ela mais nesse sentido, né? Mas se você pensar aqui, ó. Se você mudar a escala, ela vai fazer esse formato igual. É só comparando aqui com a vermelhinha. A vermelhinha é de Bullseye, que a gente acabou de ver. A de Ferm-Dirac é essa azul de agora. Olha como é que ela muda bastante o formato dela. Mas tem algumas ocasiões só em que isso vai acontecer, tá? E tem algumas ocasiões, uma ocasião especial para ela fazer esse formato de degrau aqui. Porque isso não vai acontecer sempre. Esse formato de degrau, ele só vai aparecer se a temperatura for baixa. Se a temperatura for mais alta, aí ele vai ficando dessa maneira aqui, ó. Vou colocando para vocês. Deixa eu até colocar melhor aqui. Para a gente ver que essa é a parte importante aqui, né? Mas depois a gente volta mais um pouquinho nisso. A distribuição de Ferm-Dirac, se você pegar uma temperatura muito acima do Kelvin, de zero Kelvin, você vai ver, vai ter um comportamento parecido com os outros. Parece essa função exponencial negativa. Só que se a temperatura vai se aproximando do zero, aí começa a aparecer aqui, ó, essa função degrau. Tá vendo? Essa função degrau. E entender essa função degrau, ou parecida com degrau, é que vai fazer toda a diferença aqui para a gente. Então, recapitulando aqui, ó. Essa função aqui de Ferm-Dirac, ela é extremamente independente da temperatura. E o formato dela muda completamente. Se a temperatura é muito alta, 300 Kelvin que seja, Olha, a gente vai ter aqui, ó, praticamente a mesma coisa aqui do Max Boltzmann, do Boltzmann ou do Bose-Einstein. Só que se a temperatura vai baixando, aí ela parece aqui, ó, um degrau. Porque qual que é a ideia da distribuição de Ferm-Dirac? A distribuição de Ferm-Dirac vale para férmios. Se eu tenho uma temperatura muito baixa, vamos fazer uma comparação direta com a de Bose-Einstein. Vamos pensar, eu tenho cinco estados aqui, ó. Vamos fazer aqui do lado. Depois eu vou desenhar tudo isso aí de novo, tá, gente? Só para a gente entender o conceito aqui primeiro. Eu tenho cinco estados. Cinco? Três. Três estados, melhor. E aí eu tenho seis partículas. Seis partículas. Se eu estou numa distribuição de Bose-Einstein, se eu estou trabalhando com bósons, e se minha temperatura é baixa o suficiente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar seis partículas aqui, né? No mesmo estado. Só que se eu estou trabalhando com férmios, tipo com elétrons, eu vou colocar, vou populando aqui meus estados, ó. Estou populando meus estados. Então eu vou lá, coloco o meu primeiro elétron. Vou colocar ele na menor energia. Pego o meu segundo elétron. Consigo colocar ele no mesmo estado, na mesma energia, porque ele tem spin diferente. Só que aí quando eu for colocar o terceiro, eu não posso mais popular aqui, ó. Porque são férmios. E aí eu tenho que ir para cima. Então a maneira com que eu preencho os estados vai ser completamente diferente para bósons do que para férmios. Então se eu estou em uma energia super baixa, todas as partículas vão para o mesmo estado, para os bósons, mas já para os férmios isso não tem como acontecer, porque eles não podem ocupar o mesmo estado quântico. E aí eu vou ocupando as energias mais altas. E se você pensar e tentar fazer isso numa... num gráfico da população, você vai fazendo aqui, ó. Aqui seria o número de partículas, né? Número de partículas. Vamos supor que eu tenho duas aqui, que é o 2. Porque é... Vamos supor que eu tenho a mesma energia, um elétron com o spin para cima e um elétron com o spin para baixo. Então eu vou colocando aqui, ó. 2, vou colocando 2, vou colocando 2, vou colocando 2, vou colocando 2 no estado. 2 no estado, aqui é a energia, né? Vou populando meus estados. Vou preenchendo com 2. E aí quando acabam meus elétrons, o que acontece? Aí todos os estados da frente começam a não estar populados. É essa a ideia do Fermi Dirac, daqui que vem esse degrauzinho. Ou então, se você gosta de contas, a gente pode demonstrar isso observando aquela função que eu passei para vocês. Qual que era aquela função? Deixa eu escrevê-la aqui, ó. Cadê a função? Era a distribuição de Fermi Dirac vai ser igual a 1 dividido por E elevado a E menos Mi dividido por KBT mais 1. Se a temperatura tende a zero, o que vai acontecer aqui? Vamos substituir o zero aqui. Tem que ter que fazer o limite, tá? Se a temperatura for zero, o que vai acontecer? Vou medir aqui de E, só que com a temperatura indo para zero, né? O que vai acontecer? Vai ficar 1 sobre E elevado a E menos Mi sobre KB vezes zero mais 1. Quando eu fizer isso daqui, ó, esse valor aqui vai para mais infinito ou ele vai para menos infinito. Depende de quem ganha. Se o E ou o Mi. Então, o que vai acontecer? Esse valor vai para mais infinito ou menos infinito. Então, se o E elevado a E elevado a E menos Mi sobre zero, né? Esse aqui vai para mais infinito, certo? Se o E for menor do que o Mi, aí o que eu vou ter? E elevado a E menos Mi sobre zero vai para quanto? Esse valor aqui, o exponencial, vai para zero. Esse aqui vai ficar exponencial de menos infinito. Exponencial de menos infinito é zero. Vai para zero. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter duas opções. Se isso acontecer, eu vou ter que meu F vai ser igual a 1 sobre infinito mais 1. E isso aqui vai tender a zero. Então, se a energia é maior do que Mi zero, a ocupação vai para zero. Se o E é menor do que o Mi zero, o que eu vou ter? Eu vou ter que vai ser 1 sobre zero mais 1, que vai ser igual a 1. Então, se essa energia é maior do que o meu potencial químico, a ocupação vai ser zero. E se minha energia é menor do que o meu potencial químico, essa ocupação vai para 1. E aí, fazendo aquele gráfico que a gente estava fazendo antes, é que essa aqui é a energia, essa aqui é a ocupação, vou colocar um número aqui, né? Tanto faz, vou colocar 2. 2 ou 1, né? Depende se dá para colocar com 2 espinhos diferentes aí na mesma energia. Mas a gente pode escrever onde a gente quiser. Essa aqui é a energia do Mi. Lembra que a energia, esse Mi aqui, esse potencial químico, ele depende só do sistema e é a energia para você acrescentar uma partícula nele. Então, o que vai acontecendo? Daqui para cá, a energia é menor do que o Mi. Daqui para cá, a energia é maior do que o Mi. Se a temperatura for zero Kelvin, que é o que a gente está conversando aqui, então, aqui, para a energia é menor do que o Mi, eu vou ter ocupação 1. Então, vai aqui, preenchendo, 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 preenchendo. Quando chega aqui no energia igual a Mi, eu tenho uma descontinuidade e vai aqui, não preencho mais ninguém. E aí, eu paro de popular os estados. Então, eu tenho essa descontinuidade para fermions para o caso da temperatura for exatamente zero Kelvin. É claro que exatamente zero Kelvin nunca vai acontecer. Quando eu tenho temperatura igual a zero Kelvin, isso nunca vai acontecer. Porque não tem como ter zero Kelvin. Mas a gente tem temperaturas maiores. Para temperaturas maiores, aí, vai ficar levemente diferente esse gráfico. Em vez de ficar esse degrau, ele vai ficando assim, Adael. Ele vai indo, preenchendo, e aí, faz uma curvinha assim, ó. Então, para a temperatura maior do que zero, temperatura maior do que zero, aí, eu não tenho esse degrau, eu tenho essa barriguinha aqui, ó. Porque aí, não é abrupta essa diferença de populado e não populado. Aí, próximos aqui, ó, a energia igual a Mi, aí, eu vou ter... Alguns vão estar populados, alguns não vão, mas não vai ser abrupta essa diferença igual era quando aqui a temperatura é exatamente igual a zero Kelvin. Entendeu? A ideia aqui, eu vou escrever toda essa ideia que a gente conversou. Aqui eu estou só dando um geral aqui, talvez fique até meio confuso. Mas estou só tentando te dar uma ideia de como funciona essa distribuição aqui de... de Fermi Dirac, e tentando explicar esses gráficos aqui. Mas agora eu vou escrever um pouco mais... mais bonitinho pra gente. Mas a ideia é essa, você tem que entender como funciona a população das partículas na distribuição de Fermi Dirac, ou seja, a população... como que as partículas populam os estados se essas partículas são férmios. Então vamos lá, vou abrir uma nova sessão aqui pra gente, que eu vou tentar reexplicar tudo isso, tá? A ideia é de novo. É sempre bom explicar várias vezes a mesma coisa, pra quem não pescou na primeira, pesca na segunda. Então vamos lá, Estou no 3.1. Na temperatura... Vamos começar de novo. Na temperatura... Temperatura... Zero Kelvin. O que acontece na temperatura zero Kelvin? O potencial químico, lembra que ele depende da temperatura? Então quando a temperatura for zero, ele recebe um nome diferente. A gente chama ele de EF, ou energia de Fermi. Então ele ganhou um apelido aqui, o potencial químico só é igual a energia de Fermi no zero Kelvin, tá? Cuidado aí, gente, tem bastante diferença aqui do potencial químico com a energia de Fermi. Só vale quando é zero Kelvin. E aí a gente viu que se a energia for maior do que a energia de Fermi... Lembrando, estou em zero Kelvin. O F de Fermi Dirac, ele vai dar zero. E se a energia for menor do que a energia de Fermi, o que a gente vai ter? Que o FFD vai ser igual a 1. O 1 quer dizer 100% populado, tá? Não quer dizer que vai ter uma partícula, quer dizer 100% populado. E aí se a gente for desenhar isso aqui que a gente acabou de concluir, a gente vai ficar aqui, ó. Essa aqui é a energia. Essa aqui é o FFD. E aqui, ó, em qualquer lugar, né? Não sei exatamente em qualquer, vai ser a energia de Fermi. E aí eu vou populando, aqui é 1, 100% populado, 100% populado, 0% populado, Então, qual que é a ideia aqui, ó? Se eu estou no zero Kelvin, eu vou populando, vai populando, ocupando, melhor, né? Ocupando. Vai ocupando todos os estados. Todos. Os estados. E não deixa nenhum vazio, né? Não deixa nenhum vazio. Então, aqui, ó. Vai ocupando, 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 ocupando. Não deixa ninguém vazio. E depois deixa todo mundo, é... Deixa sem ninguém aqui, né? Para temperaturas maiores, Para temperaturas maiores, Temperaturas maiores, o que que acontece aqui pra gente? Aí essa figura mudou um pouco. Essa figura aqui, ela mudou um pouco pra gente. Eu vou ter de novo aqui, meu FFD. Eu vou ter aqui o I. E aí eu posso colocar aqui, a energia de Fermi aqui também. Não tem problema. Mas lembrando que essa energia é definida só pra temperatura, igual a zero Kelvin. Se a temperatura não é zero Kelvin, eu não consigo definir essa minha energia de Fermi. E a rigor, quando eu estou falando uma temperatura acima do zero Kelvin, eu, em vez de falar energia de Fermi, eu tenho que falar nível de Fermi. Então, o mais correto pra aqui é nível de Fermi. o conceito, ele é bem parecidinho. Mas aí, ó, já vou dar uma definição um pouco melhor. Mas pra temperaturas maiores do que zero Kelvin, aí eu tenho essa barriguinha aqui, ó. Pera aí. Tá errado essa barriguinha aqui. E aí, esse meu nível de Fermi, ele vai me marcar a energia na qual eu tenho 50% de ocupação, tá? Então, essa energia de Fermi, esse nível de Fermi agora, nível de Fermi, energia de Fermi, se você falar, todo mundo vai entender. Mas se cobrarem na prova, provavelmente, o professor talvez peça diferença aí pra você. Mas se você falar nível de Fermi, energia de Fermi, todo mundo vai entender o que você quer dizer. De qualquer maneira, se você falar nível de Fermi, provavelmente, você vai estar sempre certo. E aí, pra temperaturas maiores, a gente não tem esse degrau, a gente tem essa barriguinha. E aí, a gente define esse nível de Fermi com a probabilidade de 50% que você que está ocupado. E esse conceito de ocupação, na distribuição de Fermi, que é muito importante pra muitas aulas que a gente vai ver na frente. Porque a gente vai ter várias aulas, já que essa é uma das áreas que eu mais fiz pesquisa, que é nanomateriais, mas eu fiz pesquisa em nanomateriais semicondutores. Então, eu vou dar um exemplo pra vocês de semicondutores. Condutores. E a gente vai ter aula sobre isso, tá? Eu vou dar só aqui, jogar meio de graça os argumentos, mas a gente vai ver isso depois. Então, vamos fazer aqui, ó. Desenhar aqui pra vocês. Aqui é energia, aqui é posição. Pode ser posição. E o que acontece num semicondutor? A gente tem o que a gente chama de bandas de energia. Bandas de energia. Então, aqui, ó. Tudo aqui pra baixo, eu tenho estados possíveis de serem ocupados. Aqui pra cima, eu também tenho estados possíveis de serem ocupados. Então, aqui são os níveis de energia. A energia aumenta aqui, ó, tá? Aqui pra cima é energia. Então, aqui pra cima são os estados mais energéticos, pra baixo os estados menos energéticos. E aí, eu tenho muitos estados aqui embaixo. Eu tenho um contínuo de estados possíveis. Então, o elétron, ele pode ter qualquer energia aqui embaixo. E aqui em cima também. Já aqui, ó. Eu não tenho estados possíveis. Aqui eu tenho o que a gente chama de gap. Um gap. E esse gap, ou esse vazio aqui, ó, de estados, aqui são estados proibidos. Ou seja, um elétron, ele não pode ter essas energias aqui nesses estados intermediários. Para o semicondutor, o nível de ferme, ele cai aqui, ó, nesse gap. O nível de ferme, ele tá aqui nesse gap. Então, o que acontece? Conforme você vai preenchendo os seus estados aqui, vai colocando elétrons, você vai preenchendo todos esses estados aqui, ó. Então, os seus elétrons mais energéticos, eles vão tá aqui, ó. Eles vão tá com essa energia aqui, ó. E aí, repara comigo, se eu der energia pra esse elétron, pra onde que ele vai? Ele não pode absorver essa energia. Então, ele não vai fazer corrente elétrica, por exemplo. Por que que ele não vai poder, vai receber qualquer energia? Porque ele não pode ter essa energia aqui, ó. Ou ele tem essa energia de baixo, ou ele tem essa energia de cima, né. Na realidade, ele pode pegar qualquer energia aqui embaixo, ou qualquer aqui em cima. Mas pra esses elétrons que estão aqui, ó, eles precisam ganhar uma energia, igual a energia do gap, pra eles conseguirem se movimentar. Pra eles pularem aqui, ó, da banda de valência pra banda de condução. Então, não tem como, se eu der qualquer energia, eu não vou ter corrente elétrica. E essa é a das propriedades principais do meu semicondutor aqui, ó. Que é o tal do 1, 0, ligado ou desligado. Se eu ligo ele numa tomada, numa tomada fraquinha, bem entre aspas, eu vou ter 0 corrente. Agora eu vou aumentando essa corrente. Ó, 0, vamos pensar assim, corrente elétrica. Corrente elétrica em função da voltagem, por exemplo, tá? Se eu coloco uma voltagem fraquinha, eu não vou ter corrente elétrica. Mas aí, se eu, essa voltagem aqui vai corresponder à energia do gap, aí de repente, eu começo a ter corrente elétrica. Então, aqui desligado e aqui ligado. Então, meu semicondutor, ele só conduz a eletricidade, vamos pensar assim, tá? É sempre bem entre aspas isso, só para entender. Meu semicondutor, ele só conduz a partir de certa energia. Antes, ele não conduz, porque não tem como o elétron cair aqui no meio. Então, eu preciso dar uma energia para o meu elétron acima da energia do gap, para ele pular da banda de valência para a banda de condução. E aí, a gente vai trabalhar com isso. Depois, a gente vai ver de onde que vem essas bandas aqui. Aproximadamente, tá? Nas próximas aulas. Mas a gente encerra aqui essa parte de distribuições estatísticas. E aí, nas próximas aulas, eu vou decidir ainda o que a gente vai ver exatamente. Mas vai ser algum assunto interessante. Então, até mais, gente. Até a próxima aula.